Minha gente, nós chegamos em casa, pensa na pessoa que tá morta, nós andamos, 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 aquele negócio nunca acabou, a gente veio embora sem andar nem na metade daquilo dali, que é imenso, e a gente aproveitou que a gente já tava lá, né, foi em algumas lojas, tinha muita loja na promoção, nossa, aquilo ali, nossa, é louco, gente, vocês não tem noção. Então, e eu vou mostrar pra vocês rapidinho o que a gente comprou, tá, vou falar o preço direitinho pra vocês terem mais ou menos uma ideia de como que é, de como que funciona, não reparem que eu cheguei em casa meio bem, lavei o cabelo, que meu cabelo tava sujo, e eu tô aqui desse jeito, desse modelo, tá, mas eu vou mostrar pra vocês rapidinho o que a gente comprou, e é isso. Tá um pouco escuro aqui, gente, tá, mas desconsiderem que aqui, as casas daqui, tem uma coisa agoniante que não tem lâmpada no teto, meu Deus, por quê? Quem foi a criatura que inventou de fazer casa sem lâmpada? Aí a gente fica refém de abajus, como é que fala abajures, não sei como que falou, né, mais de um abajur. Então, na minha opinião, isso não clareia, mas enfim, né, a gente acostuma. E aí, na verdade, espera só um pouquinho que eu vou buscar uma luz aqui pra melhorar isso aqui. Tá, acho que dá uma melhoradinha, né, mas enfim. A gente, a primeira loja que a gente entrou foi na Polo. Os meninos, gente, aqui tá fazendo muito frio. Não tenho maturidade pra esse frio daqui, não tenho. E, então, eu fico agasalhando mesmo os meninos e a gente aproveitou. Gabriel tá precisando de blusa pra ir pra escola, porque eu tô colocando 300 blusas nele pra ele ir pra escola. E a gente aproveitou e comprou blusa de frio pra eles lá, que tava bem em conta. Aí eu comprei essa daqui, essa marca aqui é Polo, tá, gente? Ela é bem gostosinha, ela é toda acolchoadinha. Nossa, eu sou apaixonada por coisa que me esquenta, porque eu tô sentindo muito frio aqui nesse lugar, gente. E aí ela é assim, ó, uma gracinha. Essa blusa foi 19 dólares, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Ah, não, tá aqui. Deixa eu ver aqui. As compras que a gente fez lá, ó. Deram 69 dólares, tá vendo? E eu vou mostrar tudo aqui que eu comprei. Essa foi 19,99. Essa daqui. É a Polo. Essa é pra Gabriel. Essa outra aqui eu comprei pra Dudu. Dudu não é muito calorento, muito friento. Na verdade, ele é mais calorento do que friento. Eu que fico esquentando ele a todo custo. Então eu peguei essa daqui que ela é mais fininha. Tá vendo? Ela é bem mais fininha. É da Polo também. E essa daqui... Olha só, gente. Ela tava de 52 dólares. Só que a gente pegou ela na promoção também. Ela foi 19 dólares. Tá aqui, quer ver? Se eu não me engano, foi essa aqui, ó. 19,99 dólares. Uma gracinha. Essa é pra Dudu. Jessé pegou essa blusa aqui pra ele, ó. Também estava na promoção, minha gente. Olha que blusa linda. Linda, né? Olha só. O tamanho dele aqui é small. Linda, 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 linda. Vamos ver. Ela também tava no clarece, na promoção. Ela era 46 dólares. Olha só quanto a gente pagou nela. 9,98, gente. Não, vocês não têm noção. As promoções deles aqui são absurdas. São absurdas. A gente pagou 10 dólares nessa blusa da Polo. O material dela é perfeito. Porque não tem como vocês sentirem. E pra mim, pra moar, eu peguei essa calça jeans. Tava muito linda. Ela tem um acabamentozinho por baixo. Tá vendo? Uns cortadinhos. Tinha assim. Perfeita. Apaixonei por ela e parece que ela foi feita pra mim. Nossa, eu vesti ela e ficou perfeita. Perfeita, perfeita. No dia que eu vesti ela... Agora que eu tô vendo que a mulher não tirou o botão. Tem que te apitar. Apitou? Apitou, não. No dia que eu vesti ela, eu mostro pra vocês. Tá? Ela é da Polo também. E, gente, ela estava de 50 por 16,98. Mas eu acho que eu não paguei 16,98. Quer ver? Deixa eu ver aqui na coisinha. Eu não paguei 16, gente. Eu paguei isso aqui, ó. 14,98. Tenho quase certeza. Porque essa foi a blusa de Gabriel, a blusa de Dudu, a blusa de Jessé e... Isso mesmo. E aqui a... A minha calça. Alguma coisa aqui era 52, teve uma promoção. Eu acho que era a blusa aqui, ó. Que teve descanto. É uma coisa dessa mesmo. Paguei 14 dólares. Nem foi o que tá aqui, ó. De 16, não. Eu paguei 14. Nessa calça aqui, ó. Da Polo. Depois nós passamos na loja de livros. O Gabriel, ele tá bem, assim... Agora, interessado, né? Porque ele começou a estudar. Aí ele pegou um livro lá do... Mas, na verdade, pegou livro de jogo, né? É do... O que que é, meu Deus, o livro dele? Não sei se é do Minecraft ou de... Acho que é do Fortnite. Uma coisa assim. E eu peguei esse daqui pra Dudu. Que é de coloria. Aí tem uns bichinhos. Aí em cima te mostra como que é, tá vendo? E aí você vem cá e pinta. Achei interessante. Ele gosta bastante de ficar fazendo essas coisas. E aí eu tento envolver ele em casa com o que dá, né? Porque escola pra ele aqui só em agosto. E foi, tipo, muito baratinho, gente. Nessa loja eu gastei R$7,44. Aí aqui, gente, essa sacola é da loja da Carter. Quem me conhece aí sabe que eu sou apaixonada, gente, por essa marca. E olha também essa sacola. A gente gastou aqui R$75. R$75, porque na verdade foi R$70, mas aí tem os tex. R$4 e pouco, aí ficou R$75. Vou mostrar pra vocês. Gente, olha só os preços. Só pra vocês terem noção. R$7,99, R$12, R$5,49, R$7,99, 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 R$7,99. Obrigada. R$7,99, R$7,99, R$6. É tudo muito barato. Nossa, vocês não têm noção. Vou mostrar pra vocês. Como eu disse, né? Coisa de frio. Essa eu tô comprando coisa de frio. Esse aqui é pra Dudu. Cazaquinho bem quentinho. Tá vendo? É tipo um... Sei lá o quê. Esse daqui foi R$7,99. Aí eu comprei pra ele uma calça também. Tipo um moletonzinho preto. Tá vendo? Não dá pra ver porque o coisa é preto também. Mas aqui, ela é assim, ó. Uma calça de moletom. Essa foi R$5,49. Aí eu comprei uma no mesmo estilo daquela lá, peludinha, pra Gabriel. Essa aqui é azul. Tá escuro aqui, gente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A venera é azul. Mas é naquele mesmo estilo. Da de Dudu. Aí essa aqui foi R$7,99. Comprei mais macacão porque, sim, estou viciada nesses macacões que são um absurdo de barato. Só que esse daqui foi mais caro por causa do tecido. Porque esse daqui já é um tecido bem levinho. Como tá, eu acredito que como tá chegando o verão agora, então, ou verão não, né? Primavera. Então, essas roupas mais levinhas estão ficando mais caras. E tipo, isso aqui tava tudo na promoção. Como tá acabando o inverno, praticamente. Aí eu comprei mais um macacão porque estou viciada. Um macacão. E esse daqui, sim, foi um pouquinho mais caro. Ele foi R$20. Só que eu acho que ele ainda não foi R$20. Porque não tem R$20 aqui. Deixa eu ver. Eu acho que ele saiu a R$12, tá vendo? Ele ainda teve desconto ainda. Porque, se eu não me engano, lá em cima ele tava dizendo que tava 20% de desconto. Uma coisa assim. 20, não. 50% de desconto. Foi isso mesmo. Eu lembrei agora. Então, de 20 eu ainda paguei R$12 nesse aqui. Aí peguei mais uma calça de moletom pra Gabriel. Deixa eu mostrar aqui. Ela é azul, tá vendo? Assim. Peguei R$8. E essa daqui, olha, é de R$20. Eu paguei R$6 nessa aqui. Tava lá na bancada da frente. Foi R$6? Deixa eu ver cadê o bicho. Olha aqui, ó. R$6 eu paguei nela. Foi a última calça que eu peguei. Gente, eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui. Não me julguem, por favor. Tá? Comprei sim. Um pra mim. Vamos ver como que eu vou ficar nesse negócio. Gente, ele é de 14 anos. Olha. Tem a faixinha aqui, ó. Só que eu sou minúscula. Quem me conhece sabe que eu sou minúscula. E eu não resisti. Olha só. Que lindeza. Eu vou entrar dentro desse trem aqui e vou ficar quente, gente. Vocês vão ver. Vocês vão rir demais de mim aqui dentro desse macacão da Carter. Eu amei, gente. Não me julguem, tá? Não me julguem que eu vou ver ainda se eu vou caber dentro desse negócio. Eu tenho quase certeza que sim. Aí eu comprei mais um pra Gabriel. Porque agora Dudu tem vários e Gabriel tá quase sem. Esse aqui é 10 anos. Deixa eu ver que eu abro ele aqui. São todos iguais, gente. É porque eu sou viciada mesmo nesses bichinhos. Acho que eu sou tão traumatizada. Que aí no Brasil era tão caro. E eles tinham um só, cada um. Olha só que gracinha o pé. Gente, acho que eu entro até nesse aqui. Vocês acreditam? Que é de 10. Olha só que gracinha, gente. Eles ficam muito fofos aqui dentro. E a gente dorme tranquila. Porque a gente sabe que se a coberta sair de cima, eles não vão sentir frio. Aí eu peguei aquele lá e esse aqui, pra Gabriel. Esses dois. Um de dinossauro e um de um monte de bicho. Me arrependi de não ter pego outro de lista, mas tudo bem. Não chega tão empolgado lá na hora. Os dois foram R$7,99 cada um. Olha só que lindo. E eu vou botar pra lavar agora, que eu quero que eles estão agora. Lapa tão rapidinho aqui. Olha só que gracinha. Lindo, lindo. Quando eles estiverem mexidos, eu mostro pra vocês. E por último, eu peguei mais uma calça de moletom. Essa aqui é pra Dudu. 5T. E foi também... Ah, se eu não me engano, foi R$7,00. De R$18,00. Ela foi também... Acho que foi R$7,99. Se não foi R$7,00, foi R$5,99. Foi uma coisa dessa sim. Tá, gente? Mas eu acho que foi R$7,00. E foi isso, minha gente. Essas foram as comprinhas que a gente fez lá. Naquele shopping, lá naquele mall. Eu comprei porque realmente a gente tava precisando. Como vocês sabem, a gente acabou de chegar aqui. Então, a gente ainda tá... Ah, não. Peraí que ainda falta coisa. Eu comprei também um guarda-chuva, gente. Peraí. Bem aleatório. Comprei um guarda-chuva. Porque como eu tô levando o Gabriel todos os dias no ponto... É um guarda-chuva. Normal. Eu tô levando eles todos os dias no ponto. Então, eu tô com medo de um dia desse eu pegar a chuva. Tá? E comprei um óculos também. Esse óculos foi R$7,00. Bem bonitinho. Tá? Qualquer dia desses, vocês vão me ver aí. De óculos. E foi isso. Agora, realmente foi isso. Tá? Então, como eu tava dizendo. Como a gente chegou aqui. A gente praticamente não tem nada. Então, os meninos estão precisando ainda de roupa pra esquentar, né? Roupa de frio. Porque as roupas de frio daí do Brasil não dão com aqui. A única roupa de frio que eu trouxe aí que tá me satisfazendo aqui é aquele casacão meu vermelho lá. Não sei se vocês estão vendo. Que eu usava muito aí mesmo. E aqui eu continuo usando muito mesmo. Porque ele realmente me esquenta. E eu tô comprando roupa pra Gabriel ir pra escola. Pra Eduardo e tal. A gente ainda tá se ajeitando por aqui, tá? Não é tipo. Ai, tá comprando porque tá aceitando. A gente tá comprando porque a gente tá precisando ainda, tá gente? Mas como aqui tem facilidade das marcas. E tem facilidade, né? Com os preços. Então, a gente aproveita, né? Não vou mentir pra vocês. Mas é isso, tá minha gente? Então, se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar seu like. Se inscreve no canal pra não perder nada, tá bom? Ativa o sininho pra o YouTube avisar vocês sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. E se você quiser continuar acompanhando a gente, fica por aqui, tá bom? Minha gente, vai ter muito mais vídeo. Eu prometo pra vocês. Estou tentando me organizar pra postar vídeo sempre, tá bom? É porque tá muito corrido mesmo. Mas é isso. Eu vou parar de falar. Então, fiquem com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus